Eu espero que você esteja pronto para conhecer e explorar o lugar mais perigoso da nossa galáxia. Onde as estrelas estão muito próximas umas das outras. Gases densos e poeira dominam a região. Possíveis exoplanetas podem estar vivendo em áreas de caos. E bem no centro, um enorme monstro cósmico adormecido se hospeda. Espero que goste dessa exploração. E meu nome é Gabriel Nogueira. E desta vez, vamos viajar ao lugar mais perigoso da Via Láctea. Vamos nessa. Está vendo aquela faixa brilhante? Aquilo é um dos braços da nossa galáxia. Basicamente uma faixa. E nos mostra o caminho para o centro da galáxia. Quando uma pessoa olha para o céu em uma noite de inverno, em lugares altos de preferência, elas conseguem ver esse pedaço da nossa galáxia. É praticamente impossível contar essas estrelas, não é mesmo? Mas tudo isso que você vê é apenas 0,00025% de todas as estrelas da Via Láctea. Acha que está vendo tudo? Não viu nada. Aqui está a região que estamos. E tudo que vemos está dentro desse pequeno círculo. E estimativas mostram que o centro galáctico está a 26 mil anos-luz do Sistema Solar. Mas o problema de ver com nitidez o que existe por lá não é a distância, e sim obstáculos. Em todo o caminho até o centro galáctico, existem muitos gases e poeira, o que dificulta a nossa visão. Então, para ver algo por lá, somente com telescópios especiais como infravermelho e rádio. Enquanto nos afastamos da nossa região do Sistema Solar, as estrelas ao nosso redor parecem escassas. Mas pelo caminho, passaríamos por regiões ricas em gases e estrelas jovens, como a Nebulosa da Lagoa. Ela é uma gigantesca nuvem interestelar na constelação de Sagitário, e está localizada a 4 mil anos-luz do Sistema Solar. À medida que avançamos, a densidade aumenta. E logo entramos no Bojo Galáctico, onde milhões de estrelas se aglomeram como grãos de areia em uma praia cósmica. O Bojo Galáctico é uma região esférica bem densa de estrelas antigas, gás e poeira no centro da galáxia. É basicamente o bairro inteiro onde o centro está localizado, se estendendo por 5 mil anos-luz ao redor do centro. Já o núcleo galáctico, digamos que é o quarteirão mais perigoso e extremo dentro desse bairro. Porém, somente nessa região do Bojo, localizado a mais ou menos 21 mil anos-luz do Sistema Solar, existem vários grupos de estrelas e outras matérias que são mantidas aqui devido à forte gravidade. Por exemplo, esse aglomerado de estrelas, chamado Terzan 5, localizado a 19 mil anos-luz da Terra, é muito interessante, pois abriga muitas estrelas de nêutrons. Acredita-se que seja um remanescente de uma galáxia antiga que colidiu com a Via Láctea. A região é repleta de radiação letal e bagunçada gravitacionalmente devido a tantas estrelas juntas, possivelmente separadas por algumas semanas-luz. Embora seja muito difícil detectar planetas na região central, astrônomos já encontraram um sinal de planeta por aqui, de forma indireta. Ele é chamado de Ogle 2016-BLG1928LP, um dos menores exoplanetas já detectados. Provavelmente um planeta do tamanho da Terra ou menor. O céu por aqui seria um verdadeiro espetáculo. Milhares de estrelas visíveis a olho nu em todos os lados. Mas seria também um pesadelo. Altos níveis de radiação, instabilidade gravitacional e explosões de supernovas em abundância. Mas o lugar mais caótico e perigoso é o núcleo. O centro do bairro. É aqui onde as estrelas estão tão próximas umas das outras que ficam separadas apenas por alguns dias-luz. Sem contar que o núcleo é repleto de buracos negros. Um maior do que o outro. E acredita-se que foram formados após a morte de estrelas massivas. Alguns deles podem ter até o tamanho do Sol. No entanto, existe um que é tão grande e massivo quanto 4 milhões de sóis juntos. O Rei do Centro. Sagitários à Estrela. Esse buraco negro supermassivo possui cerca de 4 milhões de massas solares. E reside no núcleo da nossa galáxia. Ele está cercado por gás quente, estrelas e matéria em alta velocidade. Mas curiosamente está quase adormecido. Mas vez ou outra, acorda para engolir nuvens de gás ou talvez uma estrela infeliz demais que se aproximou. E caso você se aproximasse demais, seria surgado pela intensa gravidade. E quando passasse pelo horizonte de eventos, que é a borda do buraco negro, seria como atravessar um portal sem falta. A morte é inevitável. E ao redor de Sagitários à Estrela, há muitas estrelas próximas que o orbitam em altas velocidades. E estão praticamente presas à sua gravidade. E só não caem dentro dele devido a distâncias seguras e órbitas rápidas. Uma dessas estrelas é a S2, que dá uma volta completa ao redor de Sagitários à Estrela em apenas 16 anos. Viajando a 3% da velocidade da luz, ou 5 mil quilômetros por segundo. Um planeta por perto é muito difícil de existir. Mas seria uma fascinante visão de várias estrelas gigantes e um buraco negro supermassivo no céu. Bom, o centro da Via Láctea é violento, caótico e deslumbrante. É um lembrete de que o universo não é apenas beleza, mas também poder, destruição e mistério. E mesmo lá, no lugar mais perigoso da galáxia, as estrelas brilham e os planetas resistem. Será que valeria a pena viver por lá só para ver tudo isso de perto? O que você me diz?